Vem com a Gildéa Marques Vem se apaixonar Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é sério, 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 é Você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer